Cruzeiro acima do nível para um time só se manter na Série A. Estão deixando a gente sonhar, hein? Informação quente, o nosso colega André Hernan até trouxe aí há pouco e eu confirmei com uma fonte importante. Nicão, meia do São Paulo, 30 anos, muito próximo de ser jogador do Cruzeiro. Uma negociação muito avançada, bem encaminhada, empréstimo de uma temporada junto ao São Paulo. Cruzeiro acertando aí um valor de salário a ser quitado, a ser pago pelo clube ao Nicão. Mas o meia de 30 anos tem tudo aí para ser mais um reforço na temporada de 2023. Aí acertar os últimos ajustes, fazer os exames médicos, assinar contrato. Nicão tem tudo aí então para jogar no Cruzeiro na próxima temporada. O meia chegando para esse time do técnico Paulo Pessolano. O Nicão, o empresário dele é o Paulo Pitombeira, que é difícil até de falar com o Paulo Pitombeira. Um empresário que fica mais na dele, mas o Paulo Pitombeira tem outro jogador e que tem negociação com o Cruzeiro. Essa é uma negociação mais difícil, mas o Cruzeiro está no páreo, hein? Pelo atacante Wesley do Palmeiras, tem o Vasco, tem o Bahia, mas, repito, o Cruzeiro tem muito interesse e tem uma negociação em andamento. Se vai avançar, aí vamos aguardar. Mas o fato é que esses dois jogadores representados pelo Paulo Pitombeira, o Nicão praticamente fechado. O Wesley, Cruzeiro quer avançar e quem sabe tendo dois bons nomes para a próxima temporada. Volto a repetir, Nicão praticamente contratado. O Wesley, Cruzeiro precisa ainda de mais algumas casas nesta negociação, avançar mais algumas casas. Mas o interesse é muito forte e o Cruzeiro segue ali no páreo para tentar também esta contratação. E para acrescentar, Lucas Romero disse se não houver esse Starfield, um indício de que vai estar no futebol brasileiro. Esperamos que seja no Cruzeiro Esporte Clube. Tchau, obrigado.